Antes de a gente ir para o Ping Pong, Carol, eu queria a opinião do Rodolfo de algumas moedas que foram muito faladas em 2021. Por exemplo, nós falamos aqui da Cardano e da Solana. O que acontece com essas moedas e se você acha, ou nossa, elas já subiram muito, ou elas têm potencial para continuar subindo, na sua opinião? O projeto está sustentável, digamos. Cardano eu não invisto. E pensa comigo, o que você consegue usar da Cardano, além de comprar o token? O que do DeFi você consegue usar na Cardano? Que solução você tem ali para, de fato, usar a Cardano? Porque eles falam que vão entregar muita coisa, mas o que eles entregam de verdade? É, esse ano eles falaram que vão ter, né, vai passar pela Alonso Blue, Alonso Purple, Alonso... Né, eles estão falando aí que vão... Inclusive a Cardano foi uma moeda que caiu muito, aí saiu uma notícia do CEO, do Charles, eu não sei falar o sobrenome dele, que é um pouco difícil, e aí ela deu uma subida, né? Então muita gente, o ano passado, acho que muita gente entrou num projeto aí da... Foi uma das moedas mais faladas, né, Rodolfo? É, chegou em 3 dólares ano passado, agora está abaixo de 1 dólar, né? Mas o grande ponto é, quando está subindo, ninguém quer saber por que está subindo, quer comprar e surfar onda, não é? Agora quando cai, aí a galera já começa a se preocupar. Então você acha que o que subiu, subiu, o que voltou, não tem mais... Não, assim, tudo é hype no mercado cripto, às vezes o mercado cripto ele vai olhar para alguma coisa, por exemplo, teve um momento que tudo que era DeFi subiu bastante, teve outro momento que tudo que era metaverso subiu bastante, teve outro momento que tudo que era GameFi subiu bastante, então pode ser que nós temos ali tendências que elas podem ser de curto prazo. O projeto, ele vai conseguir permanecer bom se ele conseguir entregar. O que o Cardano entrega hoje de útil para o investidor? Nada. Não entrega. E a Solana? A Solana já falam que a Solana pode ser aquele cara do banco de reservas para caso a Ethereum não dê certo, né? Isso aí. Ou seja, Ethereum 2.0 não vingou, que é o que a gente está falando, uma melhoria no Ethereum, vamos conseguir melhorar a entrega, a velocidade, melhorar as taxas. Caso isso não dê certo, você teria a Solana ali e até a Avalanche no banco de reservas. O que você acha? Então, eu particularmente prefiro a Polygon, porque a Polygon é uma rede de segunda camada da Ethereum. Então, muita coisa que você faz no ecossistema da Ethereum, você consegue fazer pela Polygon porque eles se conversam entre si. Quando você usa a Solana, ela tem um ecossistema próprio. Quando você usa a Fenton, um ecossistema próprio. Quando você usa a Vax, um ecossistema próprio. Então, o que acontece muito no mercado cripto é isso. Você tem as criptomoedas em uma certa rede e você quer mantê-la ali. Se você mudar para outras redes completamente diferentes, você perde essa comunicação entre elas. Então, a Solana, eu vejo, sim, como interessante. Ela consegue entregar mais, ela consegue ser muito mais rápida, as taxas são bem menores. Só que ela está tendo que criar muita coisa do seu próprio ecossistema. Eu, particularmente, prefiro a Polygon, porque ela já consegue aproveitar o que o irmão mais velho, que é o Ethereum, conseguiu. E a liquidez de Polygon, digamos assim, o market cap, já está páreo ali com Solana, com Avalanche? Sim, eles estão próximos. Eles estão próximos. Então, é uma moeda que também já tem uma liquidez legal e tal. Eles estão ali no top 20. Então, são... No fim do dia, é você utilizar. Não adianta só você olhar para o Tolkien, Ah, Phantom, vou comprar. Ah, Avalanche, vou comprar cara. Aconteceu muito isso, eu acho, né, Rodolfo? Muito. Cara, o pessoal falava mana. Às vezes, o cara nem sabia o que era aquilo. Por exemplo, sei lá, a XS, né? O pessoal falava, ah, vou nessa, está subindo, cara. O cara não acha que um dia tudo que subiu pode cair, né? Então, assim, cara, subiu 1.000%, nada impede que caia 1.000%, né? Ainda mais em cripto. Agora, para finalizar, o que eu acho importante, que muita gente me pergunta também, criptomoedas do metaverso. Essa você não vai fugir. Quais criptos que estão ligadas ao metaverso que você acha bacana estudar? Eu vou trazer algo diferente do que as pessoas já ouviram, que, para quem não sabe, para criptomoedas também tem índices. Então, no mercado tradicional, a gente tem ETFs. Então, poxa, eu quero investir nas 500 maiorizações americanas, tenho o S&P 500 para isso, e aí eu tenho o IVB11 aqui, ou mesmo o VO lá fora, ou o SPY. Se eu quero investir nas maiores empresas do Brasil, eu tenho o índice Bovespa, que vai ter o ETF Bova11, certo? No mercado cripto, a gente tem um índice muito legal chamado MVI, que é o Metaverse Index. Então, ele vai trazer muitas criptomoedas, muitos tokens que estão atrelados a isso, ao metaverso, como a Decentraland, que é a Mana, tem a Audios, que é voltada à questão de músicas, tem a questão da Haribo, que é um dos maiores marketplaces de NFTs que está lá dentro também. Então, assim, eu não sei qual vai ser o ganhador do metaverso, qual vai ser o token ganhador. Mas se eu investir numa cesta, que tem essa ideia, e ele der certo, eu vou ganhar com isso. Então, eu invisto por meio desse token MVI. Só que o grande ponto é, se você vai numa corretora tradicional, não tem esse token. Não tem esse token. Você vai ter que ter a sua criptomoeda, e usar o DeFi para isso, que você vai ter que usar uma corretora descentralizada para ter acesso a esse índice. Então, para mim, é a maneira mais tranquila de estar exposto a isso de uma forma genérica. Mas, caso contrário, caso a pessoa queira comprar de forma individual, aí tem que achar ali os tokens. Mas eu, particularmente, prefiro não me arriscar direto nos tokens, porque até esse MVI, ele tem o Axie Infinity lá dentro. Só que ele vai se ajustando com o tempo, se ele está perdendo espaço. Tem um gestor ali, que vai aumentando ou diminuindo. É, ele filtra, igual a Ibovespa, ele filtra por market cap daqueles projetos. Eles estão lá dentro e tem o tamanho de mercado. Ele está ganhando mais tamanho de mercado, ele vai ter uma proporção maior. Ele está perdendo o valor de mercado, ele tende a sair. É igual a Ibovespa. Ah, sim, você acompanha o índice. Isso. Então, ele não tem uma gestão ativa, mas de tempos em tempos, esse índice é reajustado pelo tamanho que esses tokens tomaram. Você se expõe em vários índices ao mesmo tempo, né? Isso aí. Então, em vez de você estar só no Ibovespa ou só no SP500, você vai comprar uma cesta de índices. Interessante. Obrigado.